Uma pessoa com esquizofrenia pode dar passividade e psicografar? Bom, o verbo usado na pergunta é, o esquizofrênico pode, foi dito pode, se o esquizofrênico pode, pode, por dele pode, mas ele não deve, na casa espírita não é aconselhável. Então, o próprio livro dos médiuns nos sugere que as pessoas impressionáveis, as pessoas que possuam comportamentos que sejam preocupantes com o exercício da mediunidade, que eles não sejam estimulados a usar a mediunidade dentro da casa espírita. Por quê? Porque essas pessoas impressionáveis podem tomar uma conduta excessiva, se exceder, uma pessoa num surto de uma esquizofrenia pode machucar alguém, ou se machucar, pode fazer algumas coisas desagradáveis. Então, a gente não estimula a prática da mediunidade em indivíduos com esse tipo de situação. Até porque, muito frequentemente, quem está medicado e que é paciente dessa questão, da esquizofrenia, ele recebe uma medicação exatamente para reduzir as excitações das ondas cerebrais. Então, ele retira os picos do comportamento. Então, ele já é uma pessoa que já tem umas limitações por conta da medicação que ele toma. Então, não é aconselhável que ele seja participante de reuniões mediúnicas. O que não quer dizer que, na nossa história de vida, uma pessoa que é esquizofrênico não possa dar uma comunicação. Ele pode, no ponto de poder, de ser possível. Possível é recomendável ou não. O que não quer dizer que, no ponto de poder, de ser possível.